Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Vem para a Quero Quero. Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação com foto ou carteira de trabalho. Segundo a Agência da Caixa Econômica Federal de TAPES, a agência não terá atendimento especial neste sábado para pagamentos do FGTS. Para ajudar os clientes, a Caixa Econômica Federal criou um site de consultas para pagamentos do benefício. Em caso de dúvidas, entre no site www.caixa.gov.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto